A minha meta é que as pessoas possam ter mais amor no coracinho. De verdade seria a minha casa, ter o meu canto, a minha casa, porque eu moro alugada. Eu espero melhoras, porque são as eleições para prefeito e a gente espera que tudo corra bem, melhor do que está esse ano. Saúde, paz, que as pessoas se tornem mais sensíveis. Nós estamos num mundo em que as pessoas não têm mais sensibilidade a todo o outro. As pessoas se tornem o coração sensível à dor do próximo. Eu espero estar sempre com os amigos, com a família, andar e ir para o Manaus, conhecer outros lugares. Eu quero me surpreender em 2016. Essa época de ano, final de ano, de Natal, representa muito amor ao próximo. E eu acho que seria algo que eu queria para 2016, que as pessoas tenham mais amor ao próximo. Pare de olhar com preconceito para as pessoas. Simplesmente faça o bem, sem se importar em receber algo de troca. Que o país se desenvolva, saia dessa crise, que todo mundo consiga um bom emprego, um bom rendimento. Então é essas coisas boas que em 2016 nós esperamos. Como passar pelo lado social, o lado político, a gente tem que inovar e rever nossos conceitos em relação aos nossos políticos. Porque muitos estão lá só preenchendo cadeira e não fazem nada pelo povo. Desejo um feliz ano novo, cheio de paz, cheio de muita música, muito dinheiro e muita paz para todo mundo. E principalmente mais amor. Mais amor, que é o principal de todos. Temos que posiciona a vida. Eu desejo que ninguém desista de nada, entendeu? Porque sempre tem o tempo certo para cada coisa acontecer. E boas festas para todo mundo. Quer dizer, é um feliz ano novo aí, um feliz 2016. É... que tudo dê certo. E eu desejo feliz Natal e ano novo para todo mundo. Puxa, o que me querem bem, os que não querem também. E eu desejo feliz Natal e ano novo para todo mundo.